Vamos aqui mostrar uma pequena música chamada Adeus Um arranjo do nosso maestro David Correia e dos músicos da banda que é o Miguel Cássio Vou apresentar ao pessoal aqui o nosso equipamento Começar pelo trompeco, o José de Vila O trompeco, o trompeco de Maria Desventador Delano Viejo Secretário de Monquete,ああal José Recebeso da plasticidade Que troca uma torta de novo jovem Atalha-se com Stan Jax Obrigado. 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 Obrigado.